Tudo que move Tudo viver ao teu lado Com o arco da promessa Do azul pintado pra durar Abelha fazendo mel Vale o tempo que não voou A estrela caiu do céu O pedido que se pensou O destino que se cumpriu De sentir teu calor e ser Todo Todo dia é de viver Para ser o que for e ser Tudo Sim, todo amor é sagrado E o fruto do trabalho É mais que sagrado Do meu amor A massa que faz o pão Vale a luz do teu suor Lembra que o sono é sagrado E alimenta de horizontes O tempo acordado de viver No inverno te proteger No verão sair pra pescar No outono te conhecer Primavera poder gostar Primavera poder gostar No ristinho me derreter Pra na chuva dançar E andar junto O destino que se cumpriu De sentir teu calor e ser Tudo 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 O destino que se cumpriu É muito bonito, né? Obrigado 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 Obrigado